Chegou a novia dos filhos de Zé Pezão Os nomes de viadinha pisa com força no chão Mandei correr e com ela dá uma carreira bela Dois homens bons de rojão Correu Cris Mães de São E a carreira foi bonita Ela é uma rara novia somente pra fazer fita E que eles têm coragem pegaram lá na barra E a carreira foi bonita Correu Cris Mães de Fuga A carreira de Alagoa De Johnny Com o futebol mano boi pegado Carvalo ança preta e besta E carvalo consolo do gado E aí boi Com o futebol